Big Som Saudade, faça parte dessa emoção. DJ André do Comércio e Big Som Saudade, mais uma vez juntos. GBC! DJ Patrício, fazendo a diferença. Me deixa aqui. Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco, inconsequente, meus defeitos você finge que não vê. Vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar pagar, por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços. Se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. Que nem conto de fadas, com o final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Eu sou o Big Som Saudade, a verdadeira relíquia. Mas pode ir, DJ Patrício, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. DJ André do Comércio, prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar pagar, por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas, com o final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. E chegou, não venceu. Big Som Saudade, pra contagiar povo do Pará. DJ André do Comércio, e Big Som Saudade, é show. O homem é bom, o homem é espetacular. Não me deixe aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou louca, complicada, inconsequente, meus defeitos você finge que não vê. O homem vê chorar, o homem vê sofrer. Mas pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, e vai com a certeza de quem, quem perdeu, não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer. Do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que o bar, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, beijinho pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas, tô final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Pigsson, saudade, e DJ Patrício. Banda, vírus musical, e DJ Paulinho Boca de Canto. Pigsson, tu faz sentido, de estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso, de você, biguinho querido. Patrício vai tocar, mas pode, 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 e vai com a certeza de quem, quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar. Meus enganos, não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, beijinho pra juntar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa, que você tanto sonhou. E nem conto de fadas, do final feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgada, por um pecado de amor. Dá-lhe peguiçou! A saudade moderna é com ninguém Marcelo Saudade. A referência da saudade moderna. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração, mudou de amizade pra alocar paixão. Não dá pra entender o meu coração da alocar paixão. Mil, já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Não dá pra entender o meu coração Tentou de amizade pra alocar paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir o meu coração É pra você que amando flores todas as manhãs Viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar É pra você que amando flores todas as manhãs Viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa que é seu lugar Desse coração que só quer te amar Cansei muito de esperar E você aqui nada de chegar Oh my life Tanto tempo te esperei E você nem ligou nem aí pra mim Oh my life Oh meu amor Me diga onde estás Quero saber Que eu vou te encontrar Baby vem me ver Não aguento mais a te esperar Chega logo pra me amar Porque a solidão quer me matar Baby vem me ver Não aguento mais a te esperar O meu coração sem você Bate forte e quer parar Gerson, Tire, 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 Tire Big som, saudade Big som, saudade Saudade, 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 saudade Cansei muito de esperar E você aqui nada de chegar Oh my life Vamos lá, DJ Patrício Pra cima, garoto Manda ver Tanto tempo te esperei E você nem ligou nem aí pra mim Oh my life Oh meu amor Me diga onde estás Quero saber Que eu vou te encontrar Baby vem me ver Não aguento mais a te esperar Chega logo pra me amar Porque a solidão Porque a solidão quer me matar Baby vem me ver Não aguento mais a te esperar O meu coração sem você Bate forte e quer parar CD Big som, saudade É bom demais É bom demais A noite acontece Teu ponto enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais É bom demais Big som, saudade Eu canto Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos Agora somos um só Banda mega Banda mega pop show A noite acontece Teu ponto enlouquece Teu ponto enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você DJ Patrício Me fez esculpir Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Hoje sou um só Eu acordei Hoje sou um só Um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você 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 Vem dançar, vem se divertir Aqui no Big Som Saudade A verdadeira relíquia Gerson Tivê Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito DJ André do comércio Me dei de sonho com saudade Antes que o mundo desabasse Todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já pensei que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus todos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Gerson Tivê Big som saudade No comando do DJ Patrício Tocando só os melhores Se você me falta tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu diga que estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia E nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida CD Pedição Saudades Produção DJ André do Comércio Missagens DJ Patrícia Não convencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará a reconciliação Não convencerá o meu coração Que já não me amas Que isso é a ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Big song Banga Mega Pop Show Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerá Não convencerá O meu coração Que já não me amas Que isso é ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Não convencerá Não convencerá O meu coração DJ Patrício Juntando experiência Carisma E sobretudo Todo um conhecimento musical É verdade Vou te esquecer Mas não me olha assim Não me olha assim Não me olha assim Eu sinto como se estivesse No fogo cruzado Mas tenho que dar O fim O fim De dizer Mas não Que me escutar Não é mais Como Era Não me chamar de amor Não me faz mais carinhos Pensar que eu sou O quê? Você não sabe o que é Amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Pode amar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Banda Vírus Multical DJ Paulo Língua Louca de caça É mais uma produção Bíblia André do Comércio É verdade Vou te esquecer Mas não me olha assim Não me olha assim Eu sinto como se estivesse No fogo cruzado Mas tenho que dar O fim O fim De dizer Mas não Que me escutar Não é mais Como Era Não me chamar de amor Não me faz mais carinhos Pensar que eu sou O quê? Você não sabe o que é Amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Pode amar Mas isso vai passar Você não sabe o que é Amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Pode amar Mas isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Pique Sou Saudade Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora E diz que é o fim Mas sempre conta pra mim Uou, 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 uou Meu amor Vem comigo pro Johnny Atensão Com DJ Mauro e DJ Maurício Do estúdio Dois irmãos Uou, 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 uou Johnny Atensão O pavor das feras É quem tá tocando E DJ Clayton Está detonando Nosso amor Vira chama Nada apaga esse calor Alô, Nildo Matos Da Banda Vírus Musical Canta essa linda canção comigo Deixa comigo Meu amigo Gerson Thierry É nóis Pigson Design arrojado Tecnologia de ponta Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer briga Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora E diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Uou, uou, uou Meu amor Vem comigo pro Jonathan Son Com DJ Mauro e DJ Maurício Do estúdio Dois Irmãos Do estúdio Jonathan Son O pavor das velhas É que está tocando O DJ Clayton Está detonando Nosso amor Vira chama Nada apaga esse calor Vem comigo pro Jonathan Son Com DJ Mauro e DJ Maurício Do estúdio Dois Irmãos Oh, oh Jonathan Son O pavor das velhas É que está tocando O DJ Clayton Está detonando Nosso amor Vira chama Nada apaga esse calor GPC DJ André do Comércio Epic são saudade É show Estou a fim De ficar do seu lado Quem sabe até Ser o seu namorado Vamos dar uma chance Pra gente se conhecer Você fica comigo Você fica comigo Que eu fico com você Amor É amor É Tânio Brasil, né? Eu sou Eu sou Big Som Saudade A verdadeira relíquia Hoje em dia é tão difícil Alguém querer compromisso Mas só que com você Estou querendo arriscar Vamos deixar rolar A coisa esquentar A paixão fulminar E o tempo passar Fique som Pra ver no que vai dar Estou a fim De ficar do seu lado Quem sabe até Ser o seu namorado Vamos dar uma chance Pra gente se conhecer Você fica comigo Que eu fico com você Amor Hoje em dia é tão difícil Alguém querer compromisso Mas só que com você Estou querendo arriscar Vamos deixar rolar A coisa esquentar A paixão fulminar E o tempo passar Pra ver no que vai dar Estou a fim De ficar do seu lado Quem sabe até Seu namorado Alô galera Aqui quem tá falando É o cantor Ivaldo Lima E eu estou aqui Com os meus amigos DJs Patrício E André do Comércio E esse é o meu mais novo sucesso E você ouve Aqui Tudo som Te amar assim Mais do que eu Ninguém Não sei você Mas teu olhar Já me diz tudo Não precisa nem falar Eu tenho tanto amor Para te dar Para te dar Quando a gente Se encontrar Vou te mostrar O quanto é grande O que eu sinto por você E nesse dia E nesse dia Tudo pode acontecer A sardivine A sardivine De beijar Eu fico assim Só em pensar E nessa hora Se alguém bater Na porta Vamos estar Muito ocupado Pra atender Eu fico assim Só em pensar Em você Em você Em você André do Comércio Em você E Valdo Lima E Valdo Lima DJ Patrício Machuca Até de hora Eu tenho tanto amor Para te dar Quando a gente Se encontrar Vou te mostrar O quanto é grande O que eu sinto por você E nesse dia Tudo pode acontecer A sardivine Se a vontade De beijar Eu fico assim Só em pensar E nessa hora Se alguém Bater na porta Vamos estar Muito ocupado Pra atender Eu fico assim Só em pensar Em você 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 Coração sem dúvida pelas avenidas Procurando calor Fantasias que jamais terminam E eu sei seu amor Amores por quem se dá a vida É um pouquinho mais Eu te quis desde o primeiro de tanto Sem medo, sem paz Amores proibidos Que vêm e que vão Que nunca sairão Que não voltarão Amores que matam E doem demais Amor pra esquecer Amor pra lembrar Não vá me deixar Jorge Moraes e companhia E que sou saudade Há olhares que te dizem tanto E te fazem sonhar Madrugadas que jamais terminam Inverno, verão Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Te encontrarei Me encontrarás Amores proibidos Que vêm e que vão Que vêm e que vão Que nunca sairão Que nunca sairão Que não voltarão Amores que matam Amores que matam E doem demais Amor pra esquecer Amor pra lembrar Vão me deixar Vão me deixar E parece que o mar já não existe Nem o horizonte Nem o horizonte Nem o pôr do sol Nem o pôr do sol Sem o tom da relva em seus fascínios Assim é que eu me sinto amor Foi tudo o que restou Se foi o vento que virou Foi sua fonte que cercou Vou chorar Vou gritar Quero reencontrar você de novo Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meus sonhos A minha luz Luz dos seus olhos negros Anjo que traduz o meu amor Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meus sonhos A minha luz Luz dos meus sentimentos Anjo vem fazer de novo eu ser feliz Eis que agora estou em devaneios Um louco a te procurar A te desejar Suspiros de saudade que sofrejam Palavras que traduzem o amor Foi tudo o que restou Se foi o vento que virou Se foi o vento que virou Se foi o vento que virou Sua fonte que cercou Vou chorar Vou gritar Quero reencontrar você de novo Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meus sonhos A minha luz A minha luz Luz dos seus olhos negros Anjo que traduz o meu amor Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meus sonhos A minha luz Luz dos meus sentimentos Anjo vem fazer de novo eu ser feliz Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meu sonho A minha luz Luz dos seus olhos negros Anjo que traduz o meu amor Nada vai fazer eu te esquecer Nada vai levar meus sonhos A minha luz Luz dos meus sentimentos Anjo vem fazer de novo eu ser feliz Picsson Saudade O sucesso absoluto De todos os tempos Nada é para sempre amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Fique saudade Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você amor Pra você amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Quero você hoje Póта Como não será